Tinha que ser cabo de novo pra plantar? Numa região muito distante daqui, do planeta Terra, um coronel recém-chegado no seu primeiro discurso viu um cabo e a lona tombar pro Terra como que se tivesse tomado um coice da canhota do Maguila. Uma pressão, um susto e um tombaço. A tuima reunida aguardava a preensiva recomendação e as já esperadas mudanças por parte do tal coronel linha dura que tinha assumido o comando. Todos sentados e atentos, caladinhos, prontos pra escutar e anunciacionar de maneira nenhuma, nem que isso custasse o sacrifício da própria vida. O povo esperava mudança mesmo, mas não imaginava que tinha ser um sinal. Tão apertado. Na viuldade, riboado, praça véia na hora de aposentar, relata que a poica tinha começado a trouxer o rabo com a nomeação do homem. Uns noventa dias antes de ele assumir o cargo. Mas foi naquele dia que a geripoca piou harto de fato, que a tarraxa arrochou no último nóis. Na medida que o novo coronel começou a falar, a discursar, um dos cabos, um gordo, preocupado, não sei com o que, mas preocupado, foi inchando e foi inchando e foi estufando. Mas não era raiva, não. Era medo mesmo. O coronel explicava que na missão da paz social, a corporação valoriza o bom, aquele que mostra compromisso e dedicação no desempenho da sua função. E que aquele que não encaixar no estabelecido, no proposto, vai ter mesmo o que arredar, dar lugar pra quem quer trabalhar. E o cabo lá vai inchando. Também deixava claro que nunca passou e nem vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas que a tropa podia ficar tranquila, porque não é do seu feitiprice de ninguém, não. Que não existe esse negócio de peixe-coelho e o pau que der no lombo do Chico, a partir daquele momentinho também dá no lombinho do Francisco. E outra que era melhor tirar da cabeça as bestagens porque ninguém é insubstituível. E o cabo tenso só estufando. Onde falou, rapaz, que o administrativo tem que ser modelo, exemplo de todo mundo e que agora podia preparar pra trabalhar caro que é de, caro que é hora que o batalhão escalar e sem reclamação, que vai ter mesmo que despregar a polpa da cadeirinha, largar o ar condicionado fresquinho e pegar a vaca pro chifre também, sair pra rua, subir morro e favela atrás de bandido, tomar só ali no lombo e suar a camisa. Ah, meu filho! Não sei se este cabo forçou pra peidar ou o que que é, mas a cadeira que apoiava a sua polpa não aguentou a pressão e se partir foi em muitos pedaços. E o cabão foi pro chão. Eu só vi as perninhas de sungão pra arriba e neguinho tentando ajudar. E deu que tinha uma companheirinha pra parir, já bem adiantada, quase ganhei o menino. Ela assustou, tadinha, com aquele bitelo e pro chão gritou. E o rasgo? E o rasgo na cacunda? Não abriu não, sou cabo? É que tinha operado a espinhela de pouco e não podia sofrer abalo, não. A cadeira quebrou os quatro pezinhos de uma vez e quase espetou a anquinha dele ainda. No dosuspero, meio que sem modo, envergonhado, ele levantou, com certa dificuldade, apoiado por um dos amigos, resmungando na arte entre os dentes. Falou assim, mas também, mas também com esse trem tudo, alguém tinha que cair também, ué.